Tá certo, por quê? Porque eu quero governar o Brasil e o Brasil é uma sociedade conservadora. O Brasil é crescentemente neopentecostal, muito católico. Renato, sua broxa! Estimularei a tolerância e o respeito à diversidade. E o fim da ilusão moralista católica. Viado, filho da puta! Vejam, 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 vejam a atitude do refeição. O refeição é o refeição. Se eu aproveitar, com esse tipo de agressão aqui, não vai ter. Com esse tipo de agressão não vai ter. O seu babado. O que foi? O governo é verdadeiro.